Olá, você que quer aprender como fazer um arroz? Agora mesmo, as melhores ticas e mais deliciosas receitas no e-book completo de varas e arroz. Todas as receitas foram testadas e aprovadas por diversas pessoas que adquiriram o e-book. Receita prática e fácil de fazer. Excelente para quecar as pessoas que você ama, mais ama e adora. Então, para não perder mais tempo, tenha acesso às melhores e mais deliciosas receitas de arroz. Se você quer, o link está aqui na descrição. E se você quiser arroz tos, arroz integral, arroz de forno, arroz soltinho, arroz de micro-ondas, arroz carreteiro e arroz acreca. Olha, aproveita a promoção. Então, coloque aqui, vai ter o link na descrição.